Gustavo Satti trouxe aqui duas peças que não podem faltar no nosso guarda-roupa nessa primavera a verão. Temos o kimono e a pantacor. Ele vai mostrar que essas duas peças são versáteis para três ocasiões bem diferentes do dia. Dia a dia, trabalho e para sair à noite. A Kelly, a gente vai começar aqui com a pantacor. Ela está com a proposta dia a dia com a calça pantacor, certo? Exato, Ana, que eu acho que é a forma mais previsível para você de casa, né, de como usar a pantacor. Para o dia a dia. Então a gente tem aqui a t-shirt, a camiseta com o tênis branco. Eu adoro essa composição, eu adoro. Nós já citamos aqui todas as peças que estão em alta, né, a t-shirt, claro, é um elemento básico do guarda-roupa, com a pantacor e o tênis branco. Agora, a pantacor pode frequentar as outras ocasiões, por exemplo, a ocasião de trabalho. Acho que muita gente em casa fala, mas pode usar a pantacor no trabalho? Não vai ficar estranho? Não é informal demais? Pode mesmo? Pode. A gente tem que colocar outros elementos aqui para que a produção se transforme em uma produção um pouquinho mais formal, Ana. E o que você trouxe de opção para o momento de trabalho agora, com essa mesma calça pantacor? Kelly vai colocar essa parte aqui em cima e vai trocar também o calçado. Troca o sapato, tênis pelo escarpão, colete longo e uma camisa. Isso. Kelly vai ver essa proposta. As pessoas acham que a pantacor tem algumas restrições, mas a gente vai mostrar para vocês hoje que é possível sim, ter looks maravilhosos, bem criativos com essa mesma peça e que serve para todas as mulheres. Vamos dar uma olhadinha nas famosas que também gostam da pantacor agora com essa proposta a trabalho? Bruna Linsmeyer deixou a pantacor mais comportada ao vestir uma blusa com listras pretas e brancas e uma sandália no mesmo tom. O cinto marrom contrastou com o look sóbrio. Outra que preferiu não arriscar foi Camila Queiroz. Para comparecer a um evento de moda, a atriz optou por uma produção básica acompanhada de sapatilha. E olha as listras de novo. Fernanda Lima usou a pantacor mais sequinha com uma regatinha listrada. Para dar brilho ao look, a escolha foi um cinto dourado. A atriz Sharon Menezes combinou a pantacor azul marinho com uma mini blusa também listrada, sem mangas, durante uma viagem para Nova York a trabalho. A jaqueta amarrada na cintura e a bolsa tiracolo deixaram um look mais informal. Isabela Fiorentino foi mais ousada na escolha de figurino. A pantacora assimétrica de cor vinho foi acompanhada de um moletom cinza, larguinho e descontraído. Você vê aí que a pantacora é extremamente versátil. Ela consegue combinar com a alfaiataria, com a blusinha de listra, com o moletom, diferentes calçados. Eu quero ver o look da Kelly agora. Vamos lá. É uma peça mais fashionista, Ana. Então muita gente em casa às vezes até tem medo de adquirir um comprimento como esse. Olha que máximo! Justamente com receio de não poder utilizá-lo em diferentes ocasiões. Então é legal porque é uma peça de moda, que aliás vai bombar agora na primavera e verão. E você está aprendendo como usá-la no trabalho, por exemplo, agora, Ana. Está vendo? Agora, aqui me chama a atenção uma coisa, o maxicolete. As mulheres em casa provavelmente vão dizer assim, Poxa, Gustavo, eu não sou muito alta. Só a Ana pode usar porque tem 1,85m. A pantacora e o maxicolete pode, independentemente da altura? Pode, Ana. Porque, na verdade, veja que o maxicolete acaba criando uma linha vertical aqui na lateral do corpo que contribui, inclusive, para alongar. Quer dizer, o maxicolete no mesmo tom da calça cria essa linha que alonga a silhueta. Pelo contrário. Eu acho que até contribui para fazer o efeito inverso que a pantacora pode fazer de achatar a silhueta. Que eu acho que é medo de muitas mulheres usar a pantacora por ser um comprimento mais curto e achatar a silhueta. Então isso corrige. Colocamos a camisaria, que é um elemento um pouco mais formal para o trabalho, né? Tirando a t-shirt e passando para a camisaria. Veja que fica um look que qualquer pessoa pode usar no trabalho que vai fazer bonito. Começamos com o look dia a dia. Agora, aqui, ele está aqui com a nossa proposta de trabalho. Mas para mostrar que essa calça é super versátil, eu quero saber qual é a proposta para a noite. Vamos lá. Trocaremos novamente o calçado, a parte de cima e vamos manter a pantacora. Entre o brilho sai a formalidade. Kelly, pode se trocar, por favor. E esse quadro aqui, ele é muito legal, o 3 em 1, para mostrar para você que a gente pode usar a moda de uma forma inteligente. Não é porque você tem uma peça no seu guarda-roupa que ela vai ser usada sempre da mesma forma. Use e abuse da sua criatividade. Gustavo está aqui para provar isso. Enquanto ela se troca, eu quero ver um pouco das famosas também com essa proposta. Patrícia Poeta usou a pantacour com camisa estampada de amarração no pescoço. Nos pés, escarpãs vermelhos deram mais charme ao look. A camisa de cetim com mangas longas foi a escolha de Juliana Paiva. A atriz usou uma pantacour mais reta e arrematou a produção com um cintinho preto fino. Giovanna Lancelotti deixou a pantacour mais sensual, ao combiná-la com um top bordado com flores, que deixava a barriga à mostra. Um conjunto todo em preto foi a escolha de Rihanna. A cantora usou uma corrente dourada no pescoço para arrematar o visual. Preto também foi a escolha de Carol Nakamura. O top cropped decotado deixou o look mais ousado, perfeito para curtir uma balada durante a noite. Olha que lindo, gente. A pantacour é maravilhosa. A pantacour é linda. E as famosas usam bastante na pantacour quando usam à noite, né? Então, com barriga de fora, ela pode ser sexy, pode ser esportiva, pode ser clássica. Eu adorei. Agora, a Kelly deve estar pronta, né? Vamos lá? Kelly vem aí. Deixa eu ver. Olha só que interessante. A mesma peça e a proposta é totalmente diferente. Olha que incrível. Um bode mais decotado, é o efeito acetinado do tecido, que é justamente para trazer esse brilho que remete à noite. Então, a gente sai da t-shirt básica para o dia a dia, vai para a camisaria no trabalho e inclui o brilho para usar durante a noite. Olha só que legal, Ana. Maravilhoso. Deixa eu mostrar para você de casa agora os três looks juntos, com a mesma calça pantacour. Primeiro, nós temos a pantacour, dia a dia, tênis, t-shirt, bem divertido, bem esportivo. Depois, o look trabalho, já com alfaiataria, maxicolete e a camisa listrada. E aí, por fim, a proposta à noite, com bode, brilho, um super decote. Gustavo, eu adorei. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. E aí, por fim, a gente vai dar uma boa 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 Obrigado.